E aí, adoradores do YouTube, tranquilidade? Aqui eu sou o Leandro, e vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, trazendo hoje mais um vídeo de jogo indie para vocês, RoboSquare, jogo surgido pela Catapult Indie Boost, mais uma vez, e também pela produtora do game, obrigado por ter essa chave para a gente fazer este review. RoboSquare é um jogo do que? Você deve estar se perguntando aí. Tem um robôzinho simpático no meio da tela aí, vocês estão vendo? Na verdade, ele é um jogo, resumindo bem e porcamente, vamos dizer assim, ele é um Fall Guys de robô. Aqui vocês vão ver ao longo da gameplay, tem vários modos, e o negócio é você chegar até o final da fase, ou ser o último sobrevivente, no caso. Então, vocês vão conhecer aí um pouquinho do jogo, deixa eu baixar só um pouquinho a música aqui do jogo, tá alto. Vocês vão conhecer um pouquinho mais o game aí. Eu testei, tem três modos, se não me engano, aí que eu testei, que estão disponíveis porque é uma beta, como vocês estão vendo aí, e a maioria das vezes eu joguei com bot, tá? Então, porque como está em beta, pode ter alguns bugs, claro, e também, pode ter, o jogo tem poucos modos liberados por ser uma beta. Lembrando que o link do jogo tá na descrição aí, e também no meu primeiro comentário fixado. O jogo já foi lançado na Steam, se eu não me engano, ele custa de R$11,00, R$15,00, deixa eu confirmar só pra vocês verem. Ele tá em promoção por causa do ano novo lunar aí, né, da Steam, promoção, a Lunar Sale, ele custa R$21,00, R$20,69, mas tá saindo por R$17,58 no momento. Ou você pode comprar um pacote completo, que tem vários, várias DLCs, né, por R$24,00. É um jogo legalzinho, é PVP, até 16 pessoas. Tem o modo corrida, que eu fiz, aí vocês vão ver, você tem que chegar na frente, né, independente de se sobrou você, só você na corrida, você tem que terminar, senão você perde. E tem o modo sumô, que tem duas formas, ou você empurra os outros pra fora da plataforma, ou sobrevive até o final, né, de que todo mundo caia. E dentro desse modo sumô, também tem outro modo, que as plataformas vão caindo, né, e aí você tem que fugir da queda da plataforma, ou a plataforma vai tombando, e vai derrubando os jogadores. Vocês vão entender. O jogo também tem modo de personalização, você pode personalizar o seu, né, seu robôzinho com carrinho, né, com cor na roda. Aí tem essas outras partes aqui, que ainda não estão disponíveis, porque a minha build é uma beta, mas vai ter mais itens pra você personalizar no seu carro. E você pode comprar na loja também, ó, vários itens aqui, tem cartola, você pode mudar aqui a frente, a roda, tal, você vai, é, conforme você vai terminando o jogo, você vai ganhando dinheiro, que é a sucata, e aí você pode, é, personalizar ainda mais o seu robôzinho, certo? Eu vou deixar a gameplay rolando aí, depois a gente, é, volta pra ver como foi as nossas jogatinas. Eu vou deixar a gameplay rolando aí, depois a gente, é, volta pra ver como foi as jogatinas. Eu vou deixar a gameplay rolando aí, depois a gente, é, volta pra ver como foi as jogatinas. Eu vou deixar a gameplay rolando aí, depois a gente, é, volta pra ver como foi as jogatinas. Eu vou deixar a gameplay rolando aí, depois a gente, é, volta pra ver como foi as jogatinas. Eu vou deixar a gameplay rolando aí, depois a gente, é, volta pra ver como foi as jogatinas. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto